Depois da aprovação da Anvisa para o início da imunização emergencial no Brasil contra a Covid-19, o governador do estado de São Paulo e o secretário de saúde participaram de um ato simbólico para a entrega da vacina na cidade de São Paulo, no Ministério da Saúde. Na ocasião, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deverá anunciar quando as vacinas contra a Covid-19 serão enviadas aos estados para dar início à imunização da população. O estado de Mato Grosso deve seguir um plano de imunização para que chegue aos 19 municípios o mais rápido possível. Bom dia a todos. Olha só, neste momento nós estamos aqui no Centro de Instituição de Medicamentos do Ministério da Saúde, na cidade de Guarulhos. Olha ali a bandeira do nosso querido Mato Grosso. Aqui estão as vacinas que vão ser mandadas neste momento para todos os estados. É a partida simbólica, estão aqui os governadores representando aí os 27 estados do Distrito Federal e daqui a pouco os aviões da FAB vão começar a sair levando estas vacinas para todo o Brasil. Nós vamos começar hoje às 17 horas, horário de Brasília, 16 horas aí de Mato Grosso, a vacinação oficial em todo o país. Então, confirmado, chega hoje aí a nossa cidade e nós estaremos distribuindo essa vacina para que possamos atingir o programa. No primeiro momento, chega pouca coisa, não é um número muito grande. Nos próximos dias teremos novos lotes, vamos seguir rigorosamente aquilo que está determinado e acordado pelo Ministério da Saúde. Um grande abraço e continuamos mandando notícia a todos. Com o objetivo de promover a adequada logística da vacina, com segurança, efetividade e qualidade, a Secretaria de Saúde vai ampliar a rede de frio estadual e já viabiliza uma central estadual o quanto antes. Quatro cidades serão realizadas centrais. Centrais regionais em Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis e Sinop. Assim como a aquisição de equipamentos de refrigeração e frota adequada para distribuição terrestre. O investimento estipulado é de 2 milhões de reais. Nos próximos dias, os 141 municípios do Mato Grosso começam a receber as agulhas e seringas que já se encontram em estoque e que serão utilizadas no plano de vacinação contra a Covid-19. A expectativa nos outros municípios e também na cidade de Alsta, Aquaria e Grande, para que comece logo a imunização contra a Covid-19. Mato Grosso